Eu entrei no Sistema Correio no ano de 1999, eu fui convidada para criar a Central de Rádio Jornalismo do Sistema Correio, integrando as equipes de reportagem das quatro rádios aqui em João Pessoa. Foi um trabalho muito bacana, eu tive a possibilidade de trabalhar com grandes nomes do rádio aqui na Paraíba. Já em 2000, eu fui para a TV, fui ser editora geral da TV Correio e também editava o Jornal da Noite. Foi uma experiência fantástica, como profissional, como jornalista, eu me sinto muito feliz de ter feito parte daquilo tudo, criamos vários programas, lançamos vários nomes de peso do jornalismo da Paraíba. Fizemos uma história muito bacana, então eu fico muito honrada de ter participado desse time, que hoje, esse sistema completa 70 anos, com tantos serviços prestados à Paraíba. Então eu parabenizo toda a direção, todas as pessoas que ainda estão lá e todos os que passaram e fizeram parte dessa história tão bonita. Então eu fico muito feliz por ter vivido tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.